Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma guerrinha. Guerra anterior a gente venceu até com certa facilidade. Eu achei que ia ser mais difícil, tá? Essa aqui também. O inimigo tem 13 dos 30 jogadores. 13 são guerras frias, um monte de atômico e tal. Resolvi atacar aqui a 23 tinha global. Mandar uma patrulhada aqui. Um layoutzinho diferente, tá? Ou seja, o silo, embora esteja sem proteção aqui, ele provavelmente vai estar cheio de armadilha aqui no entorno. Você tem o castelo ali com os generais. Então o que eu vou fazer? Vou entrar com minhas tropas aqui. Eu estou trazendo 50 atiradores, 8 canhões. Para esse layout aqui, eu precisar de minerador de muro, nem vou precisar. Preciso de minerador, não. Engenheiro de muro, né? Desculpa. Então eu posso trocar. São 4 que eu tenho. 4, 1, 12. Dá para botar mais um canhão. 9. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com minhas tropas pesadas por aqui, ó. Então eu vou trazer aqui um MK6, general, general, mercenário. Vou colocar um elefante arqueiro aqui para ajudar a derrubar esse generário aqui. Vai sair um MK5, um MK6 daqui da... ou MK4, não sei, né? Daqui da fábrica, quando eu destruí-la. Dessa fábrica aqui. Então o silo vai sair batendo nas tropas pesadas. Enquanto elas batem com os generais aqui. E aí eu vou entrar por aqui, ó. Um exército de Green Jacks. Mais um exército de artilharia. E aqui, por essa lateral aqui, ó. Vou fazer um ataque em linha botando meus 50 atiradores e 9 canhões. Então eu vou fazer um ataque com bastante força. Dá para... Vou ter algumas baixas nas armadilhas aqui. Poderia até usar um espião aqui, mas... Vou guardar o espião. Porque eu vou colocar aqui em cima. Vou soltar por aqui minhas tropas de coalizão, terracota. E vou colocar uma carta de... Alguma tropa que destrói construções defensivas. Porque aqui tem muita construção defensiva para fora do muro, tá vendo? Então é isso. A estratégia vai ser essa. E... Administrar meus chamarizes, né? De acordo com a necessidade. Confesso que não planejei muito bem esse ataque. Um... Um dia meio corrido hoje. Vamos lá. Um Green Jack, um Elefante. Estou gastando os globais. Tem muita tropa global aqui. Eu tinha... Artilharia. Não sei se eu gasto na artilharia um... Um Elefante de Cerco. Vamos lá na artilharia. Vamos no... No mais certo. Agora deixa eu procurar aqui uma tropa que... Que vai em construção defensiva. Não. Esse Camilo aqui não é... É o Chevalier, se não me engano. Procurar aqui. Uma hora se aparece. Aqui. O Chevalier é esse, hein? Então eu vou fazer um ataque ali... Basicamente de três pontas, né? Aqui minhas tropas de quartel... Eu tô com uns quatro engenheiros de muro. Vou voltar aqui. Tá? Vou descartá-los. Isso aqui rende... Mais uma artilharia. Na verdade, dá até mais duas. Se eu tirar aqui dois atiradores... Vou a dez. Melhora bastante o tempo. Vinte e três. Tá cá. Jacket. Cartilharia. Mk6. É isso aí. Bora lá. Bom... Lá vamos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar uma reuniãozinha aqui pra dar uma acelerada nos tops. Agora sim. Agora eu tô falando de um ataque bom. Desculpa, eu tô... Tô falando aqui porque o meu primeiro ataque eu perdi. Fui distraidão. Deu zebra. É isso aí. Um minuto e trinta e quatro. Tudo conforme planejado. Ótimo. Vamos dar uma confere no tempo aqui. Tá bom, vovô. Isso aqui, ó. O meu ataque anterior. Eu tava gravando. Eu até apaguei o vídeo de raiva. Minuto e trinta e quatro. Beleza. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí desse episódio. Até a próxima.